O machismo e a cultura do estupro naturalizam o abuso e a violência contra as mulheres. São frases como Ela pediu, ela não deveria andar sozinha à noite, ela estava de saia curta. Nas redes sociais, reações de condenação e atitudes machistas. Como combater essa realidade? Nesta semana, no TVE Repórter, a pressão social das ruas. A luta das feministas por mudanças. E a reflexão feminista foi a primeira reflexão na história que foi feita pelo dominado. A gente costuma resumir, digamos assim, a nossa ideia dizendo que feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente também. TVE Repórter, quarta, oito e meia da noite.